Meu boa noite a todos e a todas. Meu cumprimento especial ao meu vice-prefeito, Jair da Rosa, aqui presente. Ao Emerson Martini, presidente do nosso legislativo. Em seu nome, cumprimentar os demais vereadores presentes também. O Eduardo Ramela, Marcelo Vendramini, os suplentes de vereadores. Aqui eu vejo a Tânia Nodari e também a professora Analie. Quero cumprimentar também todos os nossos secretários municipais. Aqui, prestigiando esse importante evento. Cumprimentar também a Tere Ruaro, a Janete da Agostinha, representando a nossa gerência regional de educação. Os nossos diretores das escolas municipais, escolas estaduais, também da rede privada aqui do Ervaldo Oeste. Uma saudação muito especial a todos vocês. Pais, responsáveis dos nossos alunos, das nossas três redes aqui do município, que hoje estão aqui participando e prestigiando esse evento que teve aí a iniciativa da nossa Secretaria Municipal de Educação. E aqui eu quero fazer um grande reconhecimento do trabalho da nossa Secretária de Educação, a Silvana Lazzarini Bula. E através do nosso Departamento de Cultura, a Oswaldina Martini, que tem fomentado esse importante evento. É o terceiro ano, os dois anos anteriores, os dois eventos anteriores, ele foi realizado no teatro em função da pandemia. E agora retornamos para a Ivaldo Oeste com a banda, num formato diferente. Então, temos certeza que o trabalho que nós fizemos nas escolas, fomentando a cultura, os nossos professores, as direções, os gestores das nossas escolas, vai ter um brilhante resultado, e sem dúvida com o apoio dos pais, dos responsáveis lá no seio familiar. Agradecer também os jurados, que estão colaborando conosco na noite de hoje. Dizer que amanhã também nós temos o Canterval, que é um evento, então, regional. E em nome do nosso presidente do Conselho Municipal de Cultura, o Ângelo Radavelli, que também conduz o nosso conselho com muita perseverança e responsabilidade, nós vamos estar também dando oportunidades aos vencedores aqui do Festival de hoje e também de amanhã, no nosso grande evento da Expo Erval, no dia 22, 23 e 24 de setembro, que nós vamos estar lançando na próxima segunda-feira, às 16 horas, com três shows nacional, sexta, sábado e domingo, e que vai ser oportunizado aos participantes do Festival de hoje e amanhã para fazer também apresentações na nossa grande feira aqui no município, então, no mês de setembro. Quero, de forma muito carinhosa, então, agradecer a presença de todos vocês e que tenhamos aí um ótimo evento com 36 participantes. O nosso objetivo está sendo aconselhado. Todas as nossas escolas, todas elas têm representantes participando do festival A Escola Canta, aqui no município de Ervaldoeste. Muito obrigado pela presença de todos. A Escola Canta, a Escola Canta da Ciência Obrigado.